Alô Feira de Santana, alô minha galera maravilhosa, joga a buzinha pra cima, está chegando a banda do pacote do Badalo, Salvador, Bahia, Brasil, com vocês, Novo Queto. Alô Feira de Santana, alô. Se você quer, 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 olha o badalo do negro. Megia goçosa, coisa boa, é coisa do povo, é coisa do jeito Se você quer, 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 olha o padalo do lei Batalo, batalo, batalo Batalo, batalo, batalo Batalo, batalo, batalo Vão forra! As mulheres se tiram, ele brigou Porque o batalo não balançou, negão Rolou pro juê na multidão Elas querem ver o batalo do negão As mulheres se tiram, ele brigou Porque o batalo não balançou O Lufus Lê Na multidão Ela escreve o batalo do Erikão Olha o batalo do Erikão Um batalo eu batalo do Erikão Batalo, batalo do Erikão Batalo, batalo, do Erikão Olha o batalo do Erikão Olha o batalo do neve Batalo, batalo do neve Batalo, batalo do neve Batalo, batalo do neve Batalo, batalo do neve As mulheres se tiram e reivindicou Que o batalo não balançou nem com o rolê de juer Na multidão, ela escreveu o batalo do neve Neste dia, reivindicou Que o batalo não balançou O louco zoe Na multidão, ela escreveu o batalo do neve Olha o batalo do neve Batalo, batalo do neve Batalo, batalo do neve Batalo, batalo do neve Batalo, batalo do neve O guquete, sacode esse batalo Olha o batalo do neve Chão, 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 chão Olha, quero ver seu pacotão, mamãe Chão, 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 chão Olha, quero ver seu pacotão No chão, no chão Mas assinou Eu fico com vontade No chão, no chão, no chão No chão, no chão Mostra aí seu pacotão No chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão Vai, vai, vai No chão, no chão, no chão, no chão, no chão Mostra aí seu pacotão No chão, no chão, no chão, no chão, no chão, no chão Vai! Tá zoando, tá gritando, o negão tá pedindo mais Do chão, do chão, do chão, do chão, do chão, do chão, do chão Mostra aí seu pacotão Do chão, do chão, do chão, do chão, do chão, do chão Vá, vá, vai Do chão, do chão, do chão, do chão, do chão Mostra aí seu pacotão Do chão, do chão, do chão, do chão, do chão Quero a onda e rola A senhora da trevida Mas ela gosta de suar Não dá, não liga Do que os outros não falam A senhora da trevida Mas ela gosta de suar Não dá, não liga Do que os outros não falam Do chão No chão, do chão, do chão Mostra aí seu foco Do chão, do chão, do chão Do chão, do chão, do chão Mostra isso pacotão Acha o pacotão Viva Salvador Tá zoando, tá gritando O negão tá pedindo mais Tá zoando, tá gritando O negão tá pedindo mais Vai do chão Do chão, do chão, do chão, do chão Mostra aí seu patatão Do chão, do chão, do chão, do chão, do chão Vai do chão, do chão, do chão, do chão Do chão, 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 do chão A ceia da tremida, mas ela gosta de zoar Tá na onda, não liga o que os outros vão falar A ceia da tremida, mas ela gosta de zoar Tá na onda, não liga o que os outros vão falar Do chão Do chão, do chão, do chão, do chão, do chão Mostra aí seu facodão No chão, no chão, no chão, no chão Quapa vai Do chão, no chão, no chão, no chão Mostra aí seu facodão Do chão, no chão, no chão, no chão É pra... O Cató e o Gabal também gostam Chão Muita luz, muita luz, muita luz Vamos ir Vamos ir, vamos recitar, vamos ir Vamos recitar, vamos ir Vamos recitar Vamos ver se dá, meu Deus Vamos recitar, vamos ir Vamos recitar Vamos recitar Vamos recitar Estou querendo cortar ela na minha vida Tenho que saber, tenho que ver Estou querendo cortar ela na minha vida Tenho que saber, tenho que ver Será que é lourinha? Será que é moreninha? Será que é bonitinha? Será que é gostosinha? Eu estou carente, mas só quero coisa boa Eu estou carente, mas só quero coisa boa Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver se dá pra ver Vamos ver se dá pra ver Vixe aí! Vai! Não dá pra fazer Dá pra fazer Aí volta Dá pra fazer Não dá pra fazer Dá pra fazer, dá pra fazer Aí nove mil Dá pra fazer, dá pra fazer, dá pra fazer Que é outra! Estou querendo botar ela na minha vida Tenho o que saber, tenho o que ver Estou querendo botar ela na minha vida Tenho o que saber, tenho o que ver Será que é loirinha? Será que é moreninha? Será que é bonitinha? Será que é voz sozinha? Eu tô carente, mas só quero coisa boa Eu tô carente, mas só quero coisa boa Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver, vamos ver se tá, vamos ver Vamos ver se tá, vamos ver Vamos ver se tá, vamos ver Ai! Vamos ver, vamos ver se tá, vamos ver Dá pra fazer, dá pra fazer, dá pra fazer, aí óbvio Dá pra fazer, dá pra fazer, dá pra fazer, dá pra fazer, dá pra fazer amor Família Cortesia Fazendo cara de pitona Eu não aguento, quando você mexe, meu corpo fica tudo arrepiado Meu coração palpita sem parar, por essa negona que só pensa em me provocar Quando você mexe, meu corpo fica tudo arrepiado Meu coração palpita sem parar, por essa negona que só pensa em me provocar Mas quando eu mexo assim, mexa Eu vou atrás de você 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 Fazendo cara de pitona Fazendo cara de pitona Fazendo cara de pitona Fazendo cara de pitona Faz cara de pitona, vai! Deixa Não aguento quando você mexe Meu corpo fica tudo arrepiado Meu coração pode dar sem parar Por essa negona que só pensa em me provocar Meu corpo fica tudo arrepiado Meu coração pode dar sem parar Por essa negona que só pensa em me provocar Mas quando eu mexo assim Deixa Eu vou atrás de você Deixa mamãe Fazendo cara de pitona Fazendo cara de pitona Agora mexa a negona Agora mexa a negona Agora mexa a negona Agora mexa a negona Faz cara de pitona Faz Pacão gosta Fazendo cara de pitona Aí galerinha Que 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 Dá uma quebradinha, dá uma quebradinha, quebradinha Dá uma quebradinha, dá uma quebradinha Olha o balanço, o grube Esse grube vem de lado alto da Terezinha Despeja com a perna, faz e a galera gosta Aí galerinha, grube de rua Sem muita ideia, vai ser uma loucura Só em você, o brise é meu Só em você, o brise é meu Chega a gatinha, chega a rapaz Com a cabeça, com a cabeça, com a braça Cê corta o pulmão, dá meu dedo Bate na palma da mão e vai Quebra, quebra, quebra Dá uma quebradinha, dá uma quebradinha Dá uma quebradinha, quebradinha Eu gosto disso Dá uma quebradinha, dá uma quebradinha Dá uma quebradinha, quebradinha Olha o balanço, o maestro, o grube Morilete também gosta De dar uma quebradinha Cê corta o pulmão, dá 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 uma quebradinha E a galera, amor, porque tu vai descendo até o chão A galera, amor, porque tu vai descendo até o chão Cê corta o pulmão, dá uma quebradinha 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 Olha o suingão Suingão, suingão Suingão, suingão Quebra Suingão, suingão Suingão Pro bem Olha o suingão da Mugurquê Opa Chama de rodo, os seus batidos na palma da mão Chama de rodo, os seus batidos na palma da mão Chama de rodo, os seus batidos na palma da mão Chama de rodo, os seus batidos na palma da mão Chama de rodo, os seus batidos na palma da mão Chama de rodo, os seus batidos na palma da mão Chama de rodo, os seus batidos na palma da mão Chama de rodo, os seus batidos na palma da mão Chama de rodo, os seus batidos na palma da mão Chama de rodo, os seus batidos na palma da mão Chama de rodo, os seus batidos na palma da mão Chama de rodo, os seus batidos na palma da mão Chama de rodo, os seus batidos na palma da mão Chama de rodo, os seus batidos na palma da mão Quero ver, quero ver, quero obedecer Ela quer quebrar, 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 quebrar Quebrir, 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 quebrir Ai, mexer, 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 mexer Deixa, 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 deixa Ai 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 Samba, Samba Samba, Samba, Samba Amigo Caldosa Ela pessoa Swing Girl Swing Girl What about Swing Girl Swing Girl Swing Girl Ultra Swing Girl Wai à terra Swing Girl Suingão, suingão, suingão Beba essa porra Suingão, suingão Suingão, suingão Suingão, suingão Suingão Você é boa Alô, Lukaça Chega, chega, chega A cela quer quebra, a cela quer soltar, a cela quer soltar, a cela quer quebra, a cela quer quebra Tem novidade na cidade, brother, mão da beira, eu te conquistou, como dança, busca de reggae Tá nas varadas, jogo de cintura, ela é a turbina A esta de reggae, sua árvore, o piscintura, ela é a turbina A scriptura, a cela quer soltar, a cela quer quebra, a cela quer quebra A cela quer quebra, a cela quer quebra, a cela quer quebra, a cela quer quebra Olha a sua üst vitaminas na cidade Se o outro é feliz Toco, não sai As que porra, se ela quer quebrar Se ela quebra Se ela quer quebrar As que porra, se ela quer Tem novidade na cidade, brother, nunca vê Ela te conquistou, tem pouco dança Boa chá de reggae, tá nas varadas Jogo de churras, ela é a turbina Boa chá de reggae, tá nas varadas Segura, ela é a turbina Mas ela quer samba Mas ela quer quebra Mas ela quer samba Mas ela quer samba Mas ela quer samba Bem-vinda do que? Eu sou de tudo Sua preferência do que? Eu me lembro Bem-vinda do que? Eu sou de tudo, papai Sua preferência do que? Sai Seguida, seguida Mas ela quer samba Mas ela quer quebra Mas ela quer samba Mas ela quer samba Mas ela quer quebra Seguida, seguida, seguida Mas ela quer samba Mas ela quer quebra Mas ela quer samba Mas ela quer samba Mas ela quer samba Groovem Olha o balanço, olha o balanço, olha o balanço, olha o balanço Seguida, 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 seguida Hipi 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 Quem sobe, canta A Mubu que está formada Ao som das vacurinhas O meu cavalo faz Doeto com paixão Aqui na Mubuqueta Tem bolo de montão A Mubu que está formada O show vai começar O show vai começar O show vai nas vacurinhas O meu cavalo faz Doeto com paixão Aqui na Mubuqueta Tem bolo de montão No bolo doido No bolo doido No bolo doido No bolo doido Doido A Mubu que está formada O show já vai começar Ao som das vacurinhas O meu cavalo faz Doeto com paixão Aqui na Mubuqueta Tem bolo de montão O show vai começar O show vai nas vacurinhas O meu cavalo faz Doeto com paixão Aqui na Mubuqueta Tem bolo de montão O bolo doido 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 O clima está gostoso O bolo está de magia Todo mundo rindo Mas está ficando quente O bolo vai ficar O bolo está inchado Qual é a banda exclusiva Do bolo doido O 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 bolo doido Aqui no Amigo Quero, tem bolo de montão negão Essa forma da música vai começar, com você da faculinha O meu trabalho faz doendo com paixão Aqui no Amigo Quero, tem bolo de montão No bolo doido, bolo doido, bolo doido No bolo doido, bolo doido, bolo doido O clima tá gostoso, o bolo tá demais Mas tá ficando quente, ele não vai ficar Perfeito é o povo, o bolo vai enxar Qual é a banda exclusiva do povão? É a banda doido, bolo doido, bolo doido No 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 bolo doido, bolo doido, bolo doido Quebra! O bolo doido, bolo doido Só tem bolo doido O bolo doido, bolo doido A CIDADE NO BRASIL 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 Sou do subúrbio, sou do queijo da periferia Deu aqui soltar meu grito, lembro o que eu dizia Que seria celebridade, uma sensação Misturado nos jornais, a de televisão Sei que é aquilo mesmo e não mudou nada Agora canto meu refrão porque tô na parada Não, 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 não Mas é legal sempre a donça e discriminação 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 Vou mandar um papo reto pra tu se ligar Com humildade na cabeça as coisas vão rolar Peço permissão a Deus, licença aos irmãos Hoje eu sou a duvulqueta, banda do povo Canta esse refrão Mas é legal sempre a donça e discriminação 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 Chega mais meu parceiro Lu Costa Família, bicho, bichão Alô, pecão, alô, feira Olha o muro quieto Soco, 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 soco dentro da periferia Venha te soltar meu grito, lembra o que eu te ensinava Que seria celebridade uma sensação Estourado no jornais é de televisão Sei que é aquilo mesmo e não muda nada Agora eu canto meu refrão porque eu tô na parada É legal ser legal sem discriminação É legal ser branco sem discriminação É legal ser legal sem discriminação É legal ser branco sem discriminação Vou mandar um papo reto pra tu se ligar Com a humildade na cabeça as coisas vão rolar Peço permissão, a tua licença aos irmãos Isso é amor porque tu compras É legal ser branco sem discriminação É legal ser branco sem discriminação É legal ser branco sem discriminação Valeu, Mugugueto! Valeu, Cacá! Valeu, meu parceiro Nucosa! Estamos juntos! Juntinho, juntinho! Que é isso? Gilberto Gil, Carlos Braal, vovô do Ileu, Tatal do Araquento, Beto Jamais, João Jorge do Lodum Um abração a toda rapaziada do Grupo Cabaré da Raça Muita luz, muita paz, diga não o preconceito É legal ser legal Mugugueto! Música nova! Música nova! A batida é gostosa, aqui, aqui! Rubor, Rubor! Eu disse proxa, bruxa Hoje eu tô na bruxa Vá, 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 vá! Eu disse proxa, bruxa Eu disse cruxa, cruxa Eu disse cruxa, cruxa Olha que eu vou na bruxa Segura a bruxa, negão Carnaval 2007, todo mundo na bruxa Olha que não tenho dinheiro, mas gosto de folia Se liga, malandro, estou na correria Sou um cara ligeiro, um verdadeiro 71 Peço sem um qualquer, jamais despeço um bate-pum Eu tenho dinheiro, mas gosto de folia Se liga, malandro, estou na correria Sou um cara ligeiro, um verdadeiro 71 Peço sem um qualquer, jamais despeço um bate-pum Bruxa, cruxa Hoje eu tô na bruxa Eu disse cruxa, cruxa Hoje eu tô na bruxa Eu disse cruxa, cruxa Hoje eu tô na bruxa Eu disse cruxa Aqui! Hoje eu tô na bruxa Luaché, pagodão, swingão, tô sempre querendo mais Na zoeira, lá no bucá se rolou, eu vou atrás Luaché, pagodão, swingão, tô sempre querendo mais Na zoeira, lá no bucá se rolou, eu vou na bruxa Bruxa, cruxa Hoje eu tô na bruxa Eu disse cruxa, cruxa Hoje eu tô na bruxa Eu disse cruxa, cruxa Hoje eu tô na bruxa Olha que eu tô na bruxa Lu, vem! Alex, Max, do sangue, banda! Chega, meu parceiro! E é cagão no buquê! Bruxa, bruxa Hoje eu tô na bruxa Bruxa, bruxa Hoje eu tô na bruxa Bruxa, bruxa Hoje eu tô na bruxa Bruxa, bruxa Vem aqui! Não tenho dinheiro, mas gasto de folia Se liga, malandro, estou na correria Sou um cara ligeiro, um verdadeiro sete um Mesmo sem um qualquer, já mais despeço um bate-pum Eu faço de folia Se liga, malandro, estou na correria Sou um cara ligeiro, um verdadeiro sete um Mesmo sem um qualquer, já mais despeço um bate-pum Bruxa, bruxa Hoje eu tô na bruxa Bruxa, bruxa Hoje eu tô na bruxa Bruxa, bruxa Hoje eu tô na bruxa Você, palma, se encontrou Se querem tomar na joeira Não, 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 não Valeu, meu irmãozinho Cacau Bruxa Suíne aí Um abraço à família Harmonia do Samba Eu quero ver quem vai ficar Aí parado a me olhar Quando a sua inteira rola Balanço o corpo sem parar Vai, vai, tristeza, solidão Só valendo a meu ar Eu quero ver quem vai ficar Aí parado a me olhar Quando a sua inteira rola Balanço o corpo sem parar Vai, vai, tristeza, solidão Só valendo a meu ar Quero ver todo mundo quebrando Quero ver o povo balançando Meu cara que só tá swingando Bate bem forte na palma da mão Quero ver todo mundo quebrando Meu cara que só tá swingando Vai E vem quebrando, requebrando, swingando Agora pare, negão E vem quebrando, requebrando, swingando Agora pare, negão Olha que suco, suco, cacau Olha que 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 Todo mundo quebra, samba, samba Eu quero ver quem vai ficar Vai parado a me olhar Quando a suídeira rolar Balanço o corpo sem parar Vai para a tristeza, solidão Sou alegria no ar Eu quero ver quem vai ficar Vai parado a me olhar Quando a suídeira rolar Balanço o corpo sem parar Vai para a tristeza, solidão A casa vai cair Quero ver todo mundo quebrando Quero ver o corpo balançando E a bagulha tá swingando Pate, vem forte na palma da mão Ele vem todo mundo quebrando Eu böylem formação E a bagulha tá swingando Mático vocal E vem quebrando, requebrando Swingando Moranço o corpo negão E vem quebrando, requebrando Swingando Moranço o corpo negão Olha quem é que sou, sou bagal Olha quem é que sou, sou bagal Olha quem é que sou, sou bagal Olha quem é que sou E todo mundo quebra o samba E todo mundo samba E quebra, e quebra, e todo mundo quebra É o Demus, que time! 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 Se joga e vai Se joga lá, se ouve pra cá Se joga lá, se ouve pra cá É, 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 é É, é, é Se joga lá, se ouve pra cá E o bicho vai pegar Se joga pra lá, só pra cá Se joga pra lá, só pra cá Se joga pra lá, só pra cá Se joga pra lá Eu passo no céu, passo no meu Olha o passo no céu, passo no meu Olha o passo no céu, passo no meu Sabonete Olha o passo no céu, passo no meu Sabonete Olha o passo no céu, passo no meu Sabonete Olha o passo no céu, passo no meu Sabonete Eu sei que você quer que eu vá na sua casa Te da pro quarto, no meio da sala Me assisto com a mãozinha boba Faço tudo que gosto Se quiser calor, te levo pro banheiro Tiro a sua roupa debaixo do chuveiro Imagina eu tendo no chuveiro pra te dar Se prepare aí, meu dona, vai Eu passo o seu Olha eu passo no seu, você passa no meu Olha eu passo no seu, você passa no meu Olha eu passo no seu, você passa no meu Aqui Eu vou passar do sapo, medindo o corpo devagarinho A cozinha surreta Eu vou passar do sapo, medindo o corpo devagarinho A mãozinha delizou, vambora Eu passo no seu Olha eu passo no seu, você passa no meu Olha eu passo no seu, você passa no meu Olha eu passo no seu, você passa no meu Olha eu passo no seu, você passa no meu Eu passo no seu Cristiano, Paulinho, André, Ricardo, vamos passar o sapo, medindo o corpo devagarinho Eu sei que você quer que eu vá na sua casa Te levo o quarto no meio da sala Você esteve com a mãozinha boba Faço tudo que gosta Se fizer calor te levo no banheiro Tiro a sua roupa debaixo do chuveiro Imagina eu tendo no chuveiro pra te dar Se prepare aí, vai Eu passo no seu Olha eu passo no seu, você passa no meu Olha eu passo no seu, você passa no meu Eu passo no seu Olha eu passo no seu, você aqui Eu vou passando o sapo, medindo o corpo devagarinho A mãozinha delizou, vambora Eu vou passando o sapo, medindo o corpo devagarinho As mãos devagarizou, vambora Eu passo no seu Olha eu passo no seu, você passa no meu Olha eu passo no seu, você passa no meu Eu passo no seu, você passa no meu Olha eu passo no seu, você passa no meu Olha eu passo no seu, você passa no meu Olha eu passo no seu, você passa no meu Eu passo no seu, seu bando Alô, Léo Alô, Luciano Alô, Caio Rumba Eta, 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 eta Olha a sua inteira da carreta Eta, 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 eta Eta, 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 eta Ai, ai, ai Eu disse, eta, 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 eta Olha a sua inteira da carreta Eta, 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 eta Todo mundo vai, fica pirado Siqueira da carreta me deixou apaixonado A pública sabe como é que é Quando bala se esquenta, a galera leva a fé Todo mundo vai, fica pirado Siqueira da carreta me deixou apaixonado A pública sabe como é que é Quando bala se esquenta, a galera vai É gente pulando, cantando, chocando Quebrando, mexendo Lobão me sai da cabeça Mas que porreta Quando se bata, incendeia a sua inteira da Chibatinha, meu parceiro Eta, 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 eta Olha a sua inteira da carreta Eta, 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 eta Gustavo Eu disse, eta, 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 eta Olha aqui, Gustavo, é uma carreta Eta, 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 eta Alô, Flavio Tijolo Tijolo Todo mundo vai, fica pirado Siqueira da carreta me deixou apaixonado A pública sabe como é que é Quando bala se esquenta, a galera leva a fé Todo mundo vai, fica pirado Siqueira da carreta me deixou apaixonado É amor, o cara sabe como é que é Quando bala se esquenta, a galera leva a fé Gente, pulando, cantando, saltando Teatrando, mexendo Lobão me sai da cabeça Mas que porreta Quando o Ricardo incendeia a sua inteira da Chibatinha Chibatinha Eta, 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 eta Olha a sua inteira da carreta Eta, 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 eta Coisa boa Eta, 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 eta Olha a sua inteira da carreta Eta, 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 eta Quebra! Não adianta brigar que meu amor é todo Tome, 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 tome Vou ficar no meu coração Tome, fica, tome, fica, tome, fica O que me pedir eu vou lhe dar A outra pessoa não posso me entregar O meu coração é como o céu Toca na cabeça que cacau não te esqueceu Eu vou te dar amor, pra ficar louca de paixão Não adianta brigar que meu amor é todo Tome, 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 tome Tome, 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 tome Tome, 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 vou ficar no meu coração Tome, 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 tome Tome, 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 t Vou ficar no meu coração Ai, ai, ai Vou ficar no meu coração Provei! Alô Rubinho! Famílios Pampa! O que me pede eu vou te dar A outra pessoa não posso me entregar O meu coração é todo seu Bota na cabeça que tá como te esquecer Eu vou te dar amor, vai ficar louca de paixão Eu vou te dar amor Eu vou te dar amor, vai ficar louca de paixão Não adianta brincar que meu amor é todo Comi! 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 Tomi! Comi! Vou ficar no meu coração Tomi! Comi! 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 Não adianta brigar que meu amor é todo sim Vou ficar no meu coração Eu tô me fiquendo, 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 eu tô me fiquendo Música Olha que tira ou não tira Ô mãe, me pede com carinho Eu vou pensar no seu caso Eu acho que eu tiro Eu vou tirar, eu vou tirar, eu vou tirar Eu vou tirar, eu vou tirar, eu vou tirar Olha que tira ou não tira Olha que tira ou não tira Eu chamaria, não ouvi você gritar por mim Eu faço tudo se você me pede assim Uma vozinha bem gostosa, toda sensual Mas desse jeito seu negão vai sair do normal Não é loucura, meu amor, é coisa da paixão E você eu tiro a roupa nessa multidão Eu vou tirar, eu vou tirar, eu vou tirar Eu vou tirar, eu vou tirar Olha que tira ou não tira 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 Olha que eu vou tirar a roupa pra você gritar Chega mais meu parceiro Flavinho Tira e a pessoa Você não me podeiar Eu faço tudo se você me pede assim Uma vozinha bem gostosa, toda sensual E desse jeito seu Flavinho vai sair do normal Não é loucura, meu amor, é coisa da paixão Por você eu tiro a roupa nessa multidão Eu vou tirar, eu vou tirar Tira, 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 tira no que? Tira, 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 tira muntina Tira, tira, tira muntina Tira, tira muntina, negocia Tira, 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 tira Tira, tira, minha roupa pra vocês Team Rita, iimarin, iimarin, iimarin E aí, Cabral, gostou assim Esse é a carreta Eu sou a locomotiva de Salvador Eu sou o muvuketo, muvuketo Eu sou a locomotiva de Salvador Eu sou a locomotiva de Salvador Sou muito querida, muito cá, já não saio mais Sou pagoteiro, onde tem pagode, eu vou atrás Minha pegada é do que tu vou levando a paz Se a mundo que tu passa, todo mundo vai Vai, vai Oh pai, oh pai, oh pai, oh pai, oh pai, oh pai, oh pai Todo mundo vai atrás Oh pai, oh pai, oh pai, oh pai, oh pai, oh pai, papai Oh pai, oh pai, oh pai, oh pai, oh pai, oh pai, oh pai Todo mundo vai atrás Oh pai, oh pai, oh pai, oh pai, oh pai, oh pai, oh pai Ei, você aí, se sacode aí, não fique parado, tá de bombeira, nega, vem por ti Ei, você aí, se sacode aí, não fique parado, chega pro meu lado e vem por ti Eita desgaceira no caminho da feira, deixa e vai Vai, vai Sou mubo queira, mubo que já não saiu mais Sou pagodeiro, onde tem pagode, eu vou atrás Minha pegada é do que tu vou levando a paz Quando a carreta passa, todo mundo vai Vai, vai Oh pai, 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 oh pai Oh vai, oh vai, oh vai, oh vai, oh vai, oh vai, oh vai Quando a carreta passa todo mundo vai Oh vai, oh vai, oh vai, oh vai, oh vai, oh vai, oh vai Oh todo mundo vai atrás Oh vai, oh vai, oh vai, oh vai Olha a boa! Quando a carreta passa todo mundo vai Alô, Feira de Santana Eu quero sentir o teu calor Beijar na tua boca e te chamar de amor E no teu corpinho te enxerga o sensual Mas quando você quebra me tira do normal Eu quero saber, seu site tô ligado, amarradinho em você E no teu corpinho, um grosseado de calor Vou acessar seu site e te chamar de amor Assaltos de biquíni, assaltos de saia Assaltos de seu corpo e também das veladinhas Jogador tô ligado, jogador tô doidão Mas o que eu quero mesmo é te passar a mão Amor Amor Te passar a mão Te passar a mão Te passar a mão Vambora Eu quero sentir o teu calor Beijar na tua boca e te chamar de amor E no teu corpinho te enxerga o sensual Mas quando você quebra me tira do normal Eu quero saber, seu site tô ligado, amarradinho em você E no teu corpinho, um grosseado de calor Vou acessar seu site e te chamar de amor Assaltos de biquíni, assaltos de saia Assaltos de seu corpo e também das veladinhas Jogador tô ligado, jogador tô doidão Mas o que eu quero mesmo é te passar a mão A mão Antes que jogue a mãozinha pra cima Agora bate na palma da mão que eu quero ver Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Agora joga a mãozinha pra cima Agora bate na palma da mão que eu quero ver Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão E se você quer Eu sei você quer Eu sei você também quero Se você também quero Se você também quero Quero amor Quero amor Quando a gente faz amor você grita mais Você grita mais Você grita mais Bistoco é louco que sofrer Só mulher é um beijo Quem lá pra cama diz que me ama Que me mata de paixão Bistoco é louco que sofrer Que me mata de paixão Quem lá pra cama diz que me ama Que me mata de paixão Se você também quero Se você também quero Se você também quero Sim, você também é É amor Quando a gente faz amor você grita mais Você grita mais Aqui Estou com o louco, estou com o louco Essa mulher é um tesão Lá pra cama diz que me ama Que me mata de paixão Estou com o louco, estou com o louco Essa mulher é um tesão Lá pra cama diz que me ama Que me mata de paixão E se você também é Se você também é Se você também é Se você também é É amor Quando a gente faz amor você grita mais 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 O cachorro vadio Já ficou sabendo Que ela já não assiste Desenho do louco mau Ela agora só quer ver Desenho do seu cacau Seu cacau Louco mau Seu cacau Louco mau Eu já falei pra você Pra não marcar Pra não marcar tudo Essa menina Essa menina Desenho do seu cacau Seu cacau Louco mau Seu cacau Seu cacau Louco mau Seu cacau Seu cacau Louco mau Seu cacau Olha o ragamope Louco mau Chico 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 Eu fiz chicote Tiro queda papapá Tiro queda papapá Tiro queda Tiro queda papapá Tiro queda papapá Tiro queda papapá Tiro aqui Eu lavo, eu passo, eu limpo Eu lavo, eu passo, eu ligo Eu lavo, eu passo, eu ligo Eu lavo, eu passo, eu ligo Só no cozinho, só no cozinho, só no cozinho, mamãe Só no cozinho, mamãe Jário também gosta Vou dar ou desce, fica na ver Vou te soltar ou desce, fica na ver Vou te soltar ou desce, fica na ver Imaia, mexe com a mão na cabecinha, anexe 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 com a mão na cabecinha, E o nome dela é Marilu, o nome dela é Marieta, o nome dela é Tiririca Mas é o amor que fica, mas é o amor que fica, mas é o amor que fica, é o amor de Tiririca E o nome dela é Marilu, o nome dela é Marieta, o nome dela é Tiririca Mas é o amor que fica, mas é o amor que fica, é o amor de Tiririca Mas é o amor que fica, mas é o amor que fica, é o amor que fica, é o amor de Tiririca Mas é o amor que fica, mas é o amor que fica, é o amor de Tiririca Quebra a meta, libera! Vamos embora! Ela é bonita, mas ela é suja Marilu, maruki, 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 maruki Entre se paz, a cerrona Entre se paz, a cerrona Entre se paz, a cerrona Você não sabe o tamanho da minha Você não sabe o tamanho da minha Você não sabe o tamanho da minha Eu disse que tá minha vontade, tá minha vontade, tá minha vontade De dar uma mexidinha Tá minha vontade, tá minha vontade, tá minha vontade Ai, eu disse que tá minha vontade, tá minha vontade, tá minha vontade Que tá uma mensilhinha A minha vontade, a minha vontade, a minha vontade Quebra! A Nuviqueta Alguém fala de amor Quem dera um dia a te envolver Pra dizer como é grande a minha paixão Um sentimento por você Ao recitar um verso pra nossa união Eu sei que percebeu Deu molhar já se faz algum tempo Parar de se inibir No ponto de vez nesse teu pensamento Você E eu Quem dera um dia a te envolver Pra dizer como é grande a minha paixão Um sentimento por você Alguém citar um verso pra nossa união Eu sei que percebeu Deu molhar já se faz algum tempo Parar de se inibir Deu molhar já se faz algum tempo Você E eu Juntinhos ao no ar Juntinhos ao no ar Estou falando sério Sei que eu não vou deixar de te amar Você E eu E eu Juntinhos ao no ar Juntinhos ao no ar Não vou brincar Estou falando sério Sei que eu não vou deixar de te amar No sax alto alto Vindo lá Da chapada de amortim Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.